What's the weather like in your city? Do you know what the weather will be like tomorrow? Como vai estar o tempo amanhã na cidade de vocês? Do you know if it's going to rain tomorrow? Você sabe se vai chover amanhã? Did you see the weather forecast? Weather forecast é a previsão do tempo. What's the weather like in New York, São Paulo e Porto Alegre? How is the climate in Brasília? Como é o clima em Brasília? Does it rain much in your city? Chove muito na cidade de vocês? How different is the weather between Ribeirão Preto and New York City? Qual a diferença? What's your favorite season of the year? Isso aqui para vocês praticarem, para usar todo esse vocabulário. Hot, sunny, cloudy, snowy.